Está no ar a semana número 11 da nossa série A Jornada com os treinos para a Maratona do Rio. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Estamos começando mais uma semana de vídeos com os treinos A Jornada, mostrando os meus treinos para a Maratona do Rio. E hoje, um treino super diferente. Começamos pelo domingo. Vocês reconhecem esse lugar aqui? Aqui é o Museu de Arte do Rio, é o mar. E hoje vai rolar um treino super bacana, que é o Bota para Correr Rio de Janeiro. Um treino com a Olímpicos. Aquecimento, a partir de hoje, pontapé inicial da Maratona do Rio foi dado. Vamos fazer um treino super bacana por toda a região portuária. Que é percurso dos 42K. Então acompanha a partir de agora. Vamos mostrar só um pouquinho do que foi o treino. E hoje ainda é domingo! Tem toda essa semana, então, de mais uma semana de treinos. A Jornada com os treinos à Maratona do Rio. Bora! E aí A Jornada com os treinos à Maratona do Rio. E aí Música Bota pra correr Rio de Janeiro, vambora! Um quilômetro de treino, a galera já vem voltando, muita pressa, o Ademir vai puxando a galera que está com pressa, mas nós estamos seguindo aqui, quem acompanhou o Bota pra Correr São Paulo, lembra que a Ju foi minha guia turística, contou as histórias Hoje a história está mudando, inversão de papéis A Kátia correu junto com a gente também Acompanhando os dois Então, estamos repetindo o trio de São Paulo, só que hoje na minha casa Quero ver contar as histórias, hein Silvio? Vamos mostrar os pontos turísticos bacanas, já viram vários pontos desses aqui, vários pontos inclusive a prova vai passar Agora passando nesse momento em frente ao Aquarrio, vamos virar na frente na Rio Star Olha só Percursozinho plano, o treino será de cinco quilômetros, só pra tirar foto, fazer vídeo, fazer um belo passeio Quando eu vier ao Rio, faça esse treino aqui Venha conhecer a região portuária que foi revitalizada Como sempre, olha, esquema de copo de água da Olímpicos, olha as provas Não tem copinho, é copo plástico, olha que bacana É muito massa Agora Silvão Faz parte do evento, olha, aparecendo na foto porque é a melhor imagem Sensacional, hein? Museu da Manhã E a Baía de Guanabara ao fundo KM 4300 Agora passamos pelo ponto onde está o percurso da maratona Vamos passar por aqui indo, passar lá dentro do distrito naval e voltando por aqui, olha Um belo passeio pelo centro do Rio Vamos chegar agora na Candelária E a Candelária Minha amiga Carol contou a história, olha Do lado de cá, relógio normal Do lado de lá, um relógio que marca dia da semana Olha que massa Que grande da Candelária Aqui não é mais percurso da maratona Nem da meia Vamos agora retornar para o ponto inicial do nosso treino Para fechar aí um pouquinho mais que 5 km Belo passeio de domingo com essa galera aqui no Rio Tem gente do Brasil inteiro participando do Bota para Correr Rio Que é o pontapé inicial da maratona do Rio A partir de hoje oficialmente começou a maratona do Rio Então é muito importante esse evento que o Olímpicos trouxe para cá Todo mundo com o Corre 1 nos pés O Corre 1 Eco que será o tênis oficial da edição 2021 da maratona do Rio Então se você está me perguntando aí Vai ter tênis esse ano? Vai! O Corre 1 Eco com um cadarço estilizado da maratona do Rio Que eu já estou usando que é esse aqui ó Bacana né? E agora retornamos para Rio Branco Ao fundo a Avenida Presidente Vargas Centro histórico e nervoso do Rio de Janeiro Tudo aqui no entorno E vamos embora Bora meninas, está acabando hein? Está acabando Gostando do passeio? Maravilhosa essa cidade Silvia Se você vier correr a maratona do Rio Você vai conhecer esses e outros locais Se não vier, vem o ano que vem Que você vai conhecer Enquanto isso assista os vídeos do nosso canal Que você vai poder Tirando um pouquinho aí De como é bonito o Rio de Janeiro Vamos lá! Muito bom, muito bom! Parabéns, parabéns! E aí, curtiu? Se a gente for pensar na altimetria da prova Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir A prova é uma prova rápida Finalizamos então o treino Deu um pouco mais de 5K Esse treino na região central do Rio de Janeiro Estou retribuindo o guia turístico Vamos mostrar o Rio de Janeiro E aí galera, tudo bem? Vamos mostrar então para o Bruninho aqui A gente acabou o treino mas vai voltar correndo para o hotel agora Claro! O hotel que ele está do lado do Santos Dumont Então vamos voltar trotando para lá Aqui pela Rio Branco Vou mostrar para ele um trechinho Da Praça 15 Para poder chegar lá rapidinho Muito mais rápido que a van que está levando a galera Beleza? Então meus amigos Tudo isso que vocês viram Foi só domingo Está começando só mais uma semana de treinos Agora falta pouco para a maratona Vamos embora? Até amanhã Até amanhã Meus amigos, terça-feira Vamos voltar então a rotina Quem me dera Olharam a praia Pensaram que eu tinha que voltar para Porto de Galinhas Infelizmente não Vamos embora para a realidade Corredinha aqui Para aquecer Hoje é dia de nadar Se eu contar para vocês Está vindo uma brisa do mar Gelada E a temperatura do mar está em 17 graus Você vai acreditar? Pois é meus amigos Depois de semana passando a nadar nas águas quentinhas do Nordeste Hoje é dia de voltar para a água gelada de Copacabana Então Um belo aquecimento antes Para não chegar E sofrer com a água gelada Porque eu não tenho roupa Para nadar Roupa de borracha Ou de bermudinha mesmo Vamos nessa? Hoje o dia promete O dia vai começar aqui no Rio E mais tarde vocês vão ver Onde vai terminar Bora! Pensa numa água gelada Mas está feito Fiz aí 900 metros Está bom para dar aquela Movimentada no dia E ver como é que a água aqui é gelada Vamos embora Meus amigos então Bora para casa trabalhar rapidinho Na hora do almoço vou viajar E logo mais vocês vão ver O que que eu vou fazer E para onde que eu vou Vocês vão gostar Que vocês vão de caramba comigo Vamos nessa! Até mais tarde! Meus amigos Terça-feira à noite Vim para São Paulo Já estou aqui a caráter Vou poder participar do evento que vai rolar aqui hoje Que é o Mizuno Energy Experience O que que vai acontecer? Nós vamos fazer uma experimentação do Mizuno Wave Rebellion Que é o primeiro tênis da Mizuno com placa de fibra de nylon Vamos fazer uma participação aqui também Fazer gravação com eles e tal A convite da Mizuno então estou aqui em São Paulo só para poder participar do evento Eu e mais uma galera fomos convidados aqui para poder conhecer a nova tecnologia da Mizuno E também vai ter uma corridinha Mas antes da corridinha Tem ali uma interação com a galera Conhecer as tecnologias Uns comes e bebes E aí depois vamos participar de uma corridinha de 5k aqui do lado na Marginal Acompanhe aí a partir de agora Vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram E depois a gente mostra como é que foi a corrida Vai valer a pena! Vamos nessa! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não existe outra mágica para fazer isso. Doutor, e agora vamos passar para um outro caso. A gente estava conversando aqui durante o exame. Meu coração está ok, estou pronto para poder correr a prova, está tudo bem. Com a Covid, o que tem acontecido com o coração, não só de atletas, mas no geral? Esse exame é de suma importância também para quem teve Covid? A Covid, eu tive a oportunidade de analisar mais de 500 casos de Covid, que é uma tese de mestrado minha. Analisei pessoas no CTI, pessoas de ambulatório com Covid internadas e tal. Você tem N alterações que podem acontecer com o coração por conta da Covid. A Covid pode agredir o músculo diretamente do coração. E a gente não pode esquecer que o coração é ligado ao pulmão. Então, a gente tem um sistema cardiopulmonar, né? E quando você aumenta, se piora essa função do pulmão, isso indiretamente afeta o coração. Então, eu posso aumentar a pressão no coração por conta disso. Eu tenho alguns mecanismos. Então, o vírus pode agredir diretamente ao músculo. Eu posso criar processos inflamatórios, como a gente estava conversando, como uma pericardite, que é uma inflamação da cápsula que reveste o coração. Eu posso ter, por acometimento do pulmão, alterações pressóricas no coração que vão afetar a sua função. Então, no âmbito do Covid, você tem que analisar isso. Você pode ter muito trombo que vai para dentro do coração. Então, a coagulação, aquele que o pessoal fala, tive trombose, tive... Isso tudo pode ir para dentro do coração também. Uma formação de trombos ali dentro das cavidades. Então, a análise, principalmente para quem treina, e é uma orientação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e de Cardiologia, que para a volta dos treinos a gente realize uma erva de exprometria e o ecocardiograma com o estudo da deformação miocástica, que é o strain. Que é justamente para poder ver como é que está. Exato. Ver como é que está o funcionamento, se você tem alguma sequela, alguma coisa relacionada a isso. A gente tem que lembrar que o cansaço que você tem, do Covid, geralmente é relacionado ao pulmão, sim, mas pode ser relacionado ao coração também. Coração fraco dá cansaço. E tem alguns casos também que você não sente nada, né? Exato. É silencioso. E a gente só vai descobrir nos exames mais aprofundados. Exames basais é como o que você fez. A coisa mais singela, mais, vamos dizer, simplória aí, talvez não pegue isso. Então, uma erva de exprometria, que é o que você vai fazer amanhã, que vai direcionar seu treinamento, enfim, tudo isso, mas a gente consegue definir se o padrão é de um problema pulmonar ou cardíaco, enfim. Então, é isso aí. Eu canso de falar da importância dos exames. Então, hoje foi o doutor João aqui, fazendo, deitadinho, bonitinho, com calma, vocês viram aí. Amanhã não vai ser assim, não. E amanhã os meninos vão acompanhar também com a gente aqui e você vai acompanhar com a doutora Renata de novo. Eu fiz com a doutora Renata no início do treinamento e agora vamos fazer a comparação de como é que está no reta final do treinamento, beleza? Até amanhã, então. Meus amigos, quinta-feira, bora então fazer um treininho leve, uma rodagem de 10k tranquila, porque logo mais, ainda hoje, tem o ergo espirométrico. Você viu que ontem eu fiz com o doutor João o ecocardiograma, doquei com o meu coração. Importante fazer esses exames, hein? Se não fez, faça urgente. Hoje, principalmente você que vai correr os 42k. E logo mais, então, o ergo espirométrico que eu já fiz antes desses exames, antes de começar os treinos da Maratona do Rio. E amanhã, logo hoje, na verdade, logo mais, é só uma checagem para ver os detalhes finais da máquina. Beleza? Meus amigos, quinta-feira à tarde, cá estou na Care Club novamente, para hoje fazer o segundo pedaço dos meus testes cardíacos, já visando aí a Maratona do Rio. Ontem vocês viram o teste ecocardiograma e agora é o ergo espirométrico. Dá então uma olhadinha aí no teste na esteira, depois a gente dá uma passadinha e explica mais ou menos como é que funciona. Se você ainda não assistiu, nós temos um vídeo exclusivo mostrando o teste aqui no nosso canal, como que funciona, todos os detalhes direitinho. Beleza? Vamos lá para o teste. Doutor Renata, para quem por acaso ainda não te conhece, ainda não assistiu os milhares de testes, nós já gravamos ontem, o doutor João fez o ecocardiograma comigo, deu tudo certo, o pessoal já assistiu aqui ontem o teste que eu fiz. Isso. E agora fizemos aquele negocinho que eu estou terminando até agora. Isso. O que é o teste ergo espirométrico? Para mim é muito importante, a gente fez no início do ano. Muito importante. E agora, reta final, para poder dar uma avaliada, ver como é que eu estou, já teve evolução, como é que é? Teve evolução, né? Primeiro falar para quem o teste é importante. O teste, ele é feito com dois objetivos. O primeiro objetivo de saúde, saber se seu coração está bem, se seu pulmão está bem, ou seja, se seu corpo está bem, para encarar as provas que você vai fazer e os treinos, né? Essa é a primeira coisa, isso está tudo bem, sempre esteve bem com você. A outra parte é para ver performance e até poder te orientar as suas zonas de treino, para você poder fazer os treinos de acordo com a intensidade necessária e a prova também, né? Porque a gente estava conversando aqui, antes do seu teste, maratona não é só um teste físico, mas é também um teste de estratégia e mental também, né? Então, a estratégia vai ser pautada em cima das suas zonas de treinamento. O que tem de diferente desse teste para um teste de esteira convencional? É que a pessoa faz o teste usando uma máscara dessa, que vai estar conectada a um equipamento que analisa ventilação, consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. E aí a gente tem toda uma análise em cima do seu metabolismo, que é essencial para análise esportiva, né? Para análise de performance. Agora, falando sobre os seus resultados, né? Você já emendou a pergunta porque você está feliz, né, senhor? É, nós fizemos o teste, antes do pessoal saber, fizemos o teste esse ano em março. 31 de março. Eu já contava que a maratona ia acontecer, eu já apostava, mas mesmo assim, se a maratona não acontecesse, tem que fazer o teste periodicamente. Sim. É, você fecheia 31 de março, na época você chegou a uma velocidade máxima, né, de 16,8 com 2% de inclinação. Hoje você chegou a 17,7 com os mesmos 2%, ou seja, um aumento bem importante aí da sua velocidade máxima. E o seu VO2 máximo, né, que é o consumo máximo de oxigênio, que todo corredor gosta de saber, você tinha 36 e agora você tem 43,8, ou seja, quase 44. É um aumento bem expressivo, né, quase 20% aí, até um pouquinho mais do que 20% do seu VO2 máximo. Isso aí mostra que você realmente se dedicou nesses meses desde o dia 31 de março. Só baixar o peso resolveu isso aí, não, né? Não, não é só o resultado de baixar o peso, eu fiz ali o cálculo, né, de acordo com, se não fosse só o peso, e tem ganho aí de performance, sim. E a outra coisa muito boa é que você melhorou a sua velocidade e o seu VO2 do limiar anaeróbico, porque quando a gente fala de corrida, normalmente os corredores se preocupam muito com o VO2 máximo, mas o que define prova não é VO2 máximo, não. O que define prova é limiar anaeróbico, porque é aquela sua velocidade de cruzeiro, é a velocidade que você consegue manter durante muito tempo, e maratona é muito tempo, né? A gente tá falando de provas aí de horas de duração. Tanto a meia quanto a maratona são provas longas que exigem um bom limiar anaeróbico. Você tinha limiar anaeróbico em 10,4 km por hora, com 2% de inclinação, e agora você tá em quase 12, né? Isso aumenta muito, com certeza você vai ter um pace muito melhor, ou seja, chance de RP aí nessa prova, e depois não adianta falar que o Silvio bateu o RP só por conta de que o percurso mudou não, viu? Porque claramente ele tá fisiologicamente pronto pra melhorar o RP nessa prova aí, pra bater o RP. Tá, agora vamos falar no modo geral, esquece o Silvio. Nós falamos ontem do Dr. João, e vamos reforçar agora também. Pessoal, que teve Covid, tem que fazer esse teste também, ser um atleta ou não? Tem que fazer, tá? Tá na diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que todo mundo que teve Covid tem que passar por uma avaliação médica antes de voltar às atividades usuais, né? Às exercícios usuais. E o teste cardiculmonar é chave aí pra essa liberação. Até porque alguns amigos descobriram, inclusive, pericardite, que é algo silencioso, não sabiam, estavam treinando, e só pegam o teste. É, pegam nessa avaliação, que a avaliação não é só o teste, é o teste, é a avaliação clínica, e aí a gente pega pericardite sim, e vale lembrar que todo mundo que teve Covid, mesmo que leve, a pessoa fica parada naquele período do Covid. E aí não adianta querer voltar com a carga que estava antes, né? Então o teste serve também pra orientar esse retorno. E pra quem não teve Covid e quer correr a primeira maratona, também é importante que não fez esse teste. É essencial, aí não tem nem como fugir. Tem que fazer. É claro que é obrigatório. Tem definição americana aí dizendo que todo mundo tem que fazer um teste dele, desde pelo menos uma vez por ano, tá? Todo mundo, todos os adultos, com mais de 18 anos. Porque a gente detecta muita doença na fase inicial. Então se você, isso é o que fala nessa diretriz americana, se você tiver que escolher um único exame pra fazer num check-up anual, escolha o teste de carbo-pulmonar de exercício, que ele é o que vai te dar mais chance de detectar a doença que tá ainda no início, mesmo que você não sinta nada. E aí é claro, se a gente detecta uma doença no início, maior chance de tratar, né? Tô liberado, então? Posso correr uma maratona do Rio? Liberadíssima e tô esperando a RP, viu? A pressão. Bom, tamo vendo aí, pouca pressão, né? Como eu tô feliz e suado que eu acabei o teste agora. Então, meus amigos, amanhã tem mais treino, no final de semana tem o último longão de verdade pra prova, e agora a reta final, beleza? Beleza? Gostaram do teste? Faça o teste. Agende aqui no Aker Club, ou onde na cidade onde você mora, faça o teste, que é muito importante, beleza? Até amanhã. Meus amigos, sabadão, vamos então começar o nosso último longão pra maratona do Rio 2021. Vamos lá, hoje então, no longo de 28K, já que na última semana eu estava de férias, vamos então pagar as férias. E também é que eu vou fazer o desafio. Por isso, hoje no longão de 28K, tá? Com certeza você aí deve estar fazendo hoje um treino de vinte e pouco, ou menos que vinte. Agora é hora de descer a ladeira. Então vamos lá? Vou até o Leblon encontrar um amigo, e vamos fazer o treino hoje no percurso exatamente da meia, porque ele vai fazer a meia e eu vou fazer a maratona. Então vou até lá encontrar com ele e voltar. Vamos nessa? Torça pra dar certo, é um treino muito importante, é o último longão, ajustes finos, fazer aquele polimento e vambora. Tá chegando a hora. Vamos nessa? Bora! Vamos lá então, começamos, hein? Tô com cinco carros já, meu amigo tá aqui na frente me esperando. Hoje o treino é num peso estimado aí, entre seis e sete e pouquinho. Eu tenho que fazer esses 28K entre duas horas e quarenta e seis e três horas e vinte. É pra rodar mesmo um passeio. Vamos lá? Agora é até o centro do Rio. KM 17 dos 28, um belo passeio dentro do planejado. Sol sai, sol volta, temperatura agradabilíssima. Vamos nessa! Bora! Falta pouco pra acabar. O último longão. Com esse visual fica fácil, né? É, meus amigos, fim de papo. Tá feito então o último super longão pra Maratona do Rio. 28K com direito a dar um belo passeio. Praticamente pelo percurso todo da meia. Finalizando aqui, ó. Centro do Rio, que saudade de vir aqui. Muito tempo que eu não vim aqui ao Largo da Carioca. Logo ali na frente é a Cinelândia. Lá atrás é o Aterro do Flamengo. Então, interessante ter vindo aqui. Saudades. E agora, meus amigos, já era. Super longão entregue. Não é hora de inventar mais nada. Últimos testes. Ora é hora de ir pra casa descansar. Ajustes finos. Últimas semanas e a largada é logo ali. Convite, hein? Ó, link na descrição. Nosso jantar de massas. Programa quilometragem mais programa fôlego. Nosso jantar já tradicionalíssimo. Se inscreva. Tem poucos lugares. Vamos fazer aquela festa bacana. Tem sorteio de brinde na véspera da meia da maratona, tá? Então, ó. Faça a inscrição aí. O jantar é super bacana. Vale muito a pena. A gente vai ter aquele papo. Encontrar e programar como é que vai ser a prova do dia seguinte. Certo? E você? Já fez seu último longão? Tá na hora, hein? Vambora. Ajustes finos e a prova tá logo ali. Vamos nessa. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amigo que tá tendo pra maratona do Rio. Pra meia, pros cinco, pros dez. Já assistiu os vídeos de dica da prova? Com todos os percursos? Então assista que vale a pena, hein? Vai cair na prova, hein? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse. Mostrando todos os detalhes da maratona do Rio e outras provas que a gente vai correr. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha as redes sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Tá treinando pra maratona do Rio? Posta sua foto, bota a nossa hashtag, a gente dá aquele joinha bacana, dá aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Tá chegando a hora, hein? Valeu! E até o próximo vídeo.